Música Mas carregas em cima? Sim Aqui estamos na nossa viagem do Baladero Ela está a contar agora Está a contar Vê que está a exercer um carro Vê que está a exercer um carro É o mesmo Cabe o que vem com a pesca Por que não? O que é que vai ficar mais rápido Certo Vem cá Música Agora Olha aí, olha Está filmado? Uhul Olha, está funcionando Esta aqui é a casa do... Uhul Olha, está funcionando aqui no fio, porque a fronteira aqui está a subir Eu te vi Vamos aí, cá Estou-te convenciado Há vinda, vamos aí, estou-te convenciado Há Estou a melhor já qual a frente A direção É nesse trem E assim tudo